Olá, amigos! Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês como estão os meus coleus. É uma folhagem que eu gosto muito e acredito que a maioria das pessoas gostam, porque eu sempre vejo isso. As pessoas comentando que gostam muito. Eu sempre procuro aumentar cada vez mais a minha coleção, as cores, a espécie, apesar que no inverno eu costumo perder alguns. Então ele é sensível à geada. Então eu procuro, na maioria das vezes, mantê-los em vaso, porque assim eu posso proteger melhor. Mas tem um chão também. Olha que gracinha que está esse aqui. Sempre estou renovando o vaso, fazendo novas mudinhas, para não correr o risco de perder, já que eu tenho esse problema aqui com o inverno. Olha que lindão esse aqui. Esse aqui eu quero tirar uma mudinha dele hoje e plantar lá para baixo, em um canteiro. Esse todo colorido. Acho lindo. Tem várias cores. Esse vasinho aqui não tem muito tempo que eu fiz. E ele é bem bonito, ó. No instantinho, pega tanto por semente, como por estaca. Não dá trabalho, a não ser, não pode faltar água e ter um cuidado a mais no inverno. Fora isso, não me dá trabalho. E realça qualquer ambiente. Fica bonitinho o vasinho. Pega fácil. Qualquer estaquinha já desenvolve bem. Olha que lindo. Acho um mimo. Adoro. E dá um toque especial no cantinho, no vaso, no canteiro. Eu acho maravilhoso. Vou mostrar para vocês alguns que eu tenho aqui em um outro canto. Olha aqui. Esse aqui, ele está plantado, eu já até apresentei algumas vezes no canal. Ele está plantado no guarda-chuva. Olha que lindo. Tem várias cores, vários formatos. Olha esse aqui, verdinho com as pintinhas vinho. Que lindo. Esse branco. Olha que lindo esse aqui. Sou fãzona dele. Esse verde com esse branco no miolo. Lindo demais. Adoro. Então, aqui no guarda-chuva, no período do inverno, eu costumo ter uma queda na beleza deles. A maioria seca, sente o frio, mas depois brota novamente as sementes, brota tudo novamente. Aqui, essa espécie aqui, ela é mais resistente. Olha que lindo que dá esse contraste com a samambaia. Gente, essa samambaia aqui é daquelas nativas que nascem em local úmido. Eu adoro. Acho que dá um efeito tão bonito, principalmente com esses coleus. Essa moita aqui, quando eu plantei, era pequenininho. Foi crescendo. Aqui é um outro cantinho, que eu tenho algumas variedades, mas aqui está em vaso. Olha aqui. Esses aqui são desde o ano passado. Esse aqui está na bonequinha. Eu coloquei no sol, porque ele estava bem clarinho. Eu falei, vou colocar no sol firme mesmo, para ver se escurece um pouco mais. Os meus, eu tanto deixo na meia sombra, como na sombra com bastante claridade, ou no sol pleno. Aqui é o novo canteiro que eu fiz. Escolhi várias mudinhas, da maioria que eu tenho. E fiz nesse canteirinho e plantei no chão. Plantei hoje, agora. E vai desenvolver bem. Não pode faltar água. E vou ficar vigiando. Aqui pega um pouquinho do sol da tarde. Não é muito. Mas ele pega um pouquinho do sol da tarde. E vai ficar um cantinho bem bonitinho. Aqui é um cantinho gostoso. Tem uma sombra ali da ameixa. É um cantinho bem gostoso. Eu estava querendo colocar folhagens aqui. E vou começar por aqui. E aqui do ladinho, tem umas bromélias que eu estou mantendo em vaso. E é um cantinho bem gostoso. Eu gosto disso. Olha aqui meu garnizé. E ele fica aqui nesse espaço. Para quem não conhece, essa raça aqui, ela não é de atacar tanto as plantas. Aliás, não ataca. Os meus não atacam. Eu tenho um casal de garnizé. As outras galinhas sim, mexem nas plantas. Agora, esse casal não. Então, era isso. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo. E fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.